Glamurosas e glamurosos que acompanham meu canal, tudo bom gente? Então bora para mais um vídeo O vídeo de hoje é um vídeo de receitinha, hoje eu vou fazer um bolo de aniversário para vocês O bolo é um bolo de chocolate, ele ia ser um bolo prestígio, mas eu quero fazer prestígio misturado com brigadeiro E aí eu vou mostrando para vocês porque não é totalmente prestígio, porque por cima eu vou pôr chantilly e não vou pôr chocolate Então vai ser um bolo de chocolate com beijinho e brigadeiro E aí eu vou mostrando a receita para vocês Essa receita é um bolo de aniversário que eu vou fazer porque é uma encomenda para amanhã, gente Eu cheguei agora no serviço, vou correr fazer esse bolo E eu vou mostrar para vocês, aí eu falei, já que eu vou fazer o bolo completo, eu já mostro tudo para as meninas Passo a passo, dá para vocês o passo a passo daí de um bolo de aniversário, espero que vocês gostem Vou usar essa daqui, gente, então é a pequena, tá? Por isso que eu reduzi a receita Mas se for numa média, aí vocês podem fazer a receita completa, só dobrar a quantidade Então agora eu vou bater essa clara em neve A receita pede que bata na batedeira Mas vocês sabem aí que eu não tenho batedeira, estou sem batedeira Minha batedeira queimou E eu estou para comprar uma, mas ainda não comprei, né, gente? Já estou batendo aqui na mão, até que estou conseguindo, né? Amanhã eu vou estar sem conseguir mexer meus braços, provavelmente, mas tudo bem Vamos lá, né? Aí aqui, ó, já está Com o fuê é bem mais fácil de mexer, tá, gente? Ó, vocês estão vendo aqui a... Quando a gema fica durinha assim, que ela não escorrega Esse é o ponto da clara em neve Ela não pode escorregar da bacia, ó Está durinha, se ela escorregar ainda não está no ponto E agora nós vamos acrescentando a gema, uma a uma Mexendo delicadamente Gente, eu preciso comprar uma batedeira, é urgente Acrescentando o açúcar Gente, esses secos, que é o açúcar, a farinha e o chocolate É bom estar coado, tá, gente? É pequeno para coar Mas o seco vocês coam, tá? Passa na peneira Porque aí tira aqueles gruminhos do açúcar, da farinha E aí o bolo fica mais fofinho, mais aerado Tava a gema, né? A clara em neve Misturei a gema uma a uma E misturei o açúcar Quando coloco o açúcar No caso, se vocês fossem colocar Tirem se fazer na batedeira Na hora que coloca a clara em neve Vocês abaixam um pouco a velocidade da batedeira Aí depois, na hora de colocar o açúcar Vocês batem mais uns Três minutinhos na batedeira Com a velocidade média Gente, agora eu vou colocar a água Tá morno, tá? E aí, vamos misturar aqui o cacau junto com a farinha Dá uma misturadinha E aí pode ir acrescentando E aí, só misturar tudo muito bem Depois a gente acrescenta o creme Gente, agora eu vou acrescentar o fermento em pó A gente só dá mais uma mexidinha Eu falei pra vocês peneirar os secos E assim É bom peneirar também a gema Passar a gema na peneira Pra tirar aquela película que fica em volta da gema Do ovo Que é aquilo que ajuda a dar aquele cheiro forte no bolo Aí é bom peneirar também Eu não peneirei nada aqui, gente Porque eu tô sem peneira, tá? Mas geralmente eu gosto de peneirar Uma outra dica também É... Em bolo de chocolate Acrescentar uma pitada de Bicarbonato de sódio Na hora que vocês forem colocar o fermento Você acrescenta uma pitada de bicarbonato de sódio no bolo Isso vai ajudar a dar uma escurecida Um pouco mais no chocolate E deixa a massa mais fofinha também Junto com o fermento Aí ficou assim a nossa massa Olha que linda Aí eu vou colocar na forma E a forma, gente Outra dica também Eu gosto de colocar... Eu não gosto de untar Eu tô preferindo agora colocar papel manteiga Só embaixo, tá? Principalmente se a forma for redonda, gente Não coloquem... Não, não tenha forma Porque isso faz com que o bolo abaixe Se vocês untar o bolo na lateral E principalmente se a forma for redonda O bolo vai abaixar Geralmente é o que acontece Então eu tô preferindo usar papel manteiga Porque até depois na hora de desenformar o bolo Fica bem melhor Bem mais prático E aí o forno já tá aquecido ali Vocês aquecem mais ou menos uns 10 minutinhos antes A 180 graus E aí vai pro forno, gente Naquela mesma... Assim que na... Vocês deixam aí geralmente 30 minutos Aí depois que começar a sentir o cheiro de bolo pela casa Abre o forno Dá aquela espetadinha na massa Se tiver limpinho, desliga Se não... Vocês deixam mais um pouquinho Que aí vai depender também de forno pra forno, né, gente Cheio de coco De beijinho Não é bem beijinho, né? De coco Eu vou usar uma colher de manteiga Colher de manteiga Margarina Manteiga ou margarina É... Uma caixa de leite condensado Um pacote de coco ralado Tô usando esse aqui que é coco em flocos úmido E um vidro de leite de coco Aí é só misturar tudo aqui na panela e levar pro fogo, gente Só que não deixa ficar muito em ponto de beijinho Porque aí ele vai ficar mais duro É... Deixa ele um pouquinho menos Pra poder ele ficar um pouquinho mais mole Pra poder pôr no bolo Vocês estão vendo aqui Eu tô até colocando o leite de coco No beijinho mesmo Na receita do beijinho do tradicional Não vai leite de coco, né? Então já tô colocando o leite de coço Ó... Colocando o leite de coco Justamente pra deixar ele um pouquinho mais úmido Mais mole Bom, gente, aqui já coloquei aqui no fogo A gente vai mexendo sempre Pra não deixar grudar E também pra ir derretendo aqui a manteiga, né? Pra não ficar aqueles gruminhos E aí quando chegar no ponto eu mostro pra vocês Bom, gente, o ponto é esse aqui, tá? Não vou deixar ele borbulhar mal Começou a borbulhar Ó, já deu uma engrossada, tá vendo? Aí eu vou desligar Porque senão ele vai dar o ponto de brigadeiro Vai ficar mais duro Eu não quero ele tão duro porque é pra recheio Então pode deixar assim mesmo Começou a borbulhar Eu vou desligar Se fosse beijinho pra enrolar Eu deixaria um pouquinho mais cozinhar Mas aqui já tá bom E só retificando, gente, a receita Eu falei que era um leite condensado E uma colher de manteiga Não, gente, são dois leites condensados E duas colheres de manteiga Porque vai o leite de coco Não é o beijinho comum, né? Esse daqui vai o leite de coco Porque ele fica um pouquinho mais molhadinho Com esse recheio E vai um pacote A receita pede um pacote de coco ralado Só que eu achei que tava pouco Coloquei dois pacotes Então aí fica a critério Se quiser colocar dois pacotes De coco ralado de 100 gramas Se não, um pacote já é o suficiente Tá bom, gente? Vou fazer o brigadeiro Então com o brigadeiro eu vou usar uma colher Uma colher e meia de margarina Uma lata de leite condensado Três colheres de chocolate O acocolatado Eu tô usando esse aqui, né? Que eu mostrei pra vocês Que é o do Frade Então três colheres de acocolatado Gente, só mexer mais ou menos Aproximadamente Mais 15 minutos Tem que ir mexendo Sem parar, tá, gente? E aí, gente? É só mexer Quando chegar no ponto Eu venho mostrar pra vocês Faz no ponto Quando começou a borbulhar Quando der pra ver o fundo da panela Mas vem do mundo Ó, gente Pra ver o fundo Esse é o ponto Não vou deixar endurecer muito Porque não é brigadeiro pra enrolar, tá? É brigadeiro pra recheio Então tá bom Agora é só deixar esfriar Vamos montar nosso bolo, né? Eu fiz dois, tá, gente? Porque esse aqui Ia ficar muito baixo E aí eu resolvi fazer Mais um Porque eu fiz essa forma pequena Então com bolo de festa Ia ficar muito baixo Mas vocês podem fazer Também numa forma grandona Dobra a receita E aí vocês cortam no meio O pedaço do bolo E aí aqui tá a forma Que eu vou Bom, já tá bem tarde E não vai dar pra ele passar a noite Na geladeira Que era o certo, né? Fazer a noite Pra ele passar a noite Pra ele poder ficar bem pinçadinho Como já tá tarde Como já tá tarde Eu vou deixar um pouquinho No congelador Mais ou menos uma hora No congelador Pra depois eu poder Confeitar E aí o que que eu faço? Gente Na forma eu coloco um plástico Esse aqui é plástico filme Mas eu costumo colocar Aqueles de Aquele saquinho Que vende no mercado Aqueles picotadinho Que a gente compra Só que o meu acabou Aí eu coloquei o plástico filme mesmo E aí tem que cobrir Toda a lateral da forma Tanto aqui na Na diagonal Como na vertical Tem que passar o papel Dos lados, ó De todos os lados da forma As quatro cantas da forma Porque essa parte aqui A gente puxa Na hora que o bolo tá aqui Pra ele poder ficar bem retinho Então aqui já tá a minha forma Aqui tá meus dois bolos Esse foi que eu assei Quase agora E ele tá meio mono ainda Ó Tá até soltando aqui Aí o que que eu vou fazer? Aí que eu tenho o meu Que é um Fio dental E eu vou cortar aqui, ó A lateral E eu vou cortar aqui E eu vou cortar aqui E eu vou cortar aqui A parte que a gente cortou na lateral E puxa por dentro do bolo Aí ele vai Vou colocar essa parte aqui Aí aqui gente Pra molhar Eu fiz uma misturinha de leite Com Nesse Com um toddy Eu costumo molhar com Leite Leite condensado Mas eu usei os leites condensados Porque ela comprou tudo Eu fiz o brigadeiro Que tava esfriando E no brigadeiro Gente Eu coloquei O que? Coloquei Vamos falar Um pouquinho de creme de leite Porque ele tava endurecendo Não é pra endurecer, né? Então Já dei aquela molhadinha Vou ver se já Ficou o primeiro chocolate Ó Eu pus um pouquinho De creme de leite E misturei Ai gente Se tivesse morango Pra tocar aqui em cima Hum Não ia ficar bom não, né? Mas Minha cunhada não achou morango A princípio ia ser de morango O bolo Mas ela disse que não Achou nos mercados Então Paciência Agora eu vou Vamos ver a boca Olha gente Como é mais prático Usar isso aqui Papel manteiga Facilita muito E aí O motivo do saco Ficar assim Pra fora É que a gente Tem que ir apertando Bola assim E puxando o saquinho Pra cima Agora a gente vem com recheio de E de beijinho Vamos lá. Vamos ver esse bolo aqui. Vamos lá. 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 Agora a gente dá aquela puxada básica aqui no saco. Os práticos assim por cima. Tem que esticar aqui, gente. Pode esticar. Aqui. Esse que é a técnica da prensagem do bolo. Quando o bolo ficar retinho, bem durinho. É assim que faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse chandelier, ele rende bastante. Esse aqui é de um quilo ainda. Um litro. Vamos lá. 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 A gente vai ver aqui que vai demorar. Depois que der o ponto eu volto a mostrar pra vocês. Esse bolo. Olha o tanto que rendeu de chantilly. Ele tá meio mole ainda, gente. Teria que bater um pouquinho mais. Mas olha o tanto que rendeu. Porque já tô cansada Já é tarde já Então vai ficar assim mesmo E aí eu vou misturar um pouquinho desse Corante aqui, ó Vai ficar azul Que eu vou fazer na lateral E por cima eu vou passar a chantilly branca Agora eu vou desenformar o bolo Gente, não tá bem gelada Eu queria ficar mais tempo na geladeira Mas Vou desenformar assim mesmo Queria ficar Uma vez com outra Tá, tá, vamos lá Gente, já desenformei, ó Só retirar o saquinho Plástico Assim, ó Aqui é o recheio Tem dois recheios Que é o de chocolate E o de beijinho Ó Bastante recheio Que tá até caindo pro lado Se ele tivesse ficado um pouquinho mais Na geladeira Isso aqui ia endurecer um pouco mais Mas ainda eu tenho Agora eu vou passar a chantilly em volta E confeitar Não vou molhar esse chantilly mais assim Tô Podendo Nesse mesmo Ai, gente Essa parte Não tem certeza Que pessoa passou a chantilly Tchau Então, toca Beijin' Beijin' Então A gente vou misturar com esse chantilly com corante em gel, com açúcar e com açúcar. A gente vai misturar com esse chantilly com açúcar. A gente vai misturar 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 com açúcar. Bom, gente, então o bolo ficou assim, ó. Aqui vocês veem que eu não tenho muita coordenação motora, né? Aqui tá tudo meio torto. Mas é que o meu pico tá... Eu tô sem adaptador e... Olha a cor da minha mão. E eu tentei segurar o saquinho do confeitar com o bico com um elástico. Então, tava soltando. Aí ficou tudo meio torto. Eu fiz comprar um saquinho de confeiteiro com adaptador, tudo certinho. Que os meus que eu tinha, eu joguei fora. Aí comprei só o bico, que eu tenho pitanga e um saquinho. Mas eu não tenho o adaptador. Fiz comprado. Mas ficou assim o bolo, ó. Aí aqui eu passei o coloriste antiguinho. Mas chantilly tá assim porque ele tá mole. Mas como ele vai ficar na geladeira, amanhã ele vai ficar bem durinho, chantilly. E é isso, gente. Ficou assim o bolo. É isso, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri